Atos 17, nós vamos ler Lucas capítulo 6, estaremos lendo do versículo 6 até o versículo 11, 6 a 11, vamos lá, 6, 6 a 11 E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada Os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar Mas ele conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada Levanta-te e fique em pé, no meio, e levantando-se ele ficou em pé Então Jesus disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado, nos sábados, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todo ao redor, todos ao redor, disse ao homem, estende a mão E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam de Jesus Muito bem queridos, nós vamos falar sobre uma temática que está aí Vem para o meio, diga comigo, vem para o meio Mais uma vez, vem para o meio Pronto Vem para o meio Eu estou pregando aqui, sempre aos domingos, no livro de Lucas Na terça-feira eu estou pregando Mateus Na rádio eu estou, hoje eu concluí o capítulo 15 Capítulo 15 de Deuteronômio Já pregamos Gênesis Até, agora o último que nós estamos fazendo é Deuteronômio Meu projeto, meu propósito É comentar toda a Bíblia, versículo por versículo, tanto na rádio E quem me acompanha no café da manhã Eu estou também fazendo comentários do livro de Gênesis Hoje eu falei sobre motivos para sorrir Mostrando que Sara era uma mulher agradável E que amava sorrir Amava sorrir E aqui a noite eu estou trazendo sempre uma palavra do livro de Lucas De Lucas, para que você acompanhe a Bíblia juntamente conosco, ok? Vem para o meio Aquele que fica, olha aí Aquele que fica no final da fila Ou que se esconde Que não está disposto a ser visto Nem reconhecido como seguidor de Cristo Que não quer se expor Jamais receberá a bênção Deixa eu dizer uma coisa para vocês Cristianismo não é para se viver escondido Jesus disse em Mateus Capítulo 5, 14 a 16 Assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que eles vejam as vossas boas E glorifiquem a Deus que está nos céus Essas boas obras Na verdade É resultado daquilo que Cristo fez em nós Eu vou praticar isso Pela justiça de Cristo E o mundo vai glorificar a Deus Pela vida de Cristo que há em nós É dessa forma que nós iremos Atrair o mundo Para Cristo Jesus Eu estou dando aqui Teologia histórica da igreja Para os pastores pela manhã E eu mostrei agora Segunda-feira passada Que a igreja Ela não tinha internet Ela não tinha poder Ela não tinha deputada Ela não tinha senador Ela não tinha nada Mas o mundo da época Ela revolucionou Por que? Primeiro O viver dos irmãos Uns com os outros O amor de uns para com os outros E a forma que evidenciavam a fé Em Cristo Jesus E isso atraia as pessoas Para dentro da igreja Ok? Então Nós temos que analisar Que você não pode servir a Jesus Lá no fim da fila Você não pode servir a Jesus oculto Você não pode servir a Jesus tímido Você não pode servir a Jesus retraído Se o Cristo divino entrou na sua vida Todos precisam conhecer Que agora Cristo vive em você Você tem que ser testemunha viva de Jesus Olhe para mim aqui Não existe essa de você ser crente E lá no trabalho seu Seja no exército Na marinha Na aeronáutica Seja na faculdade Seja onde você estiver Se você tiver vergonha de falar de Jesus Você não tem de fato O evangelho de Cristo Jesus na vida Porque o prazer e a alegria da salvação É tão radiante É tão impactante Que você não quer se calar Mas você deixa isso Fluir de dentro de você Para revelar ao mundo A glória Do Cristo que há dentro de você Quando você lê Por exemplo A palavra do Senhor No próprio texto de Lucas 12, 8, 9 O Senhor Jesus Cristo diz Aquele que me confessar Diante de quem? Dos homens Vamos lá Diga bem forte Aquele que me confessar Diante de quem? Dos homens Eu também Ou o filho do homem O confessará Diante dos anjos de Deus Olha como é lindo O filho do homem O confessará Diante dos anjos De Deus Se você vive Com medo Com vergonha Não Eu sou doutor Eu sou um juiz Eu tenho vergonha E isso está entrando na igreja Tem pessoas que pensam Que a pessoa por ser elitizada Ser um juiz Ser um doutor Ser um professor Ser um filósofo Ele não pode estar se expondo Porque é da elite Elite vai para o inferno Elite vai para o inferno Porque lá no céu Tu não entra com diploma de juiz Lá no céu Tu não entra com diploma de filósofo Lá no céu Tu não entra com diploma de médico Lá no céu Tu entra e é lavado pelo sangue de Jesus Então não tenha vergonha De servir a Deus E eu sempre digo aqui Nós respeitamos juízes Advogados Nós respeitamos médicos Ter a formação para essa vida aqui É beleza Agora não pense você Que só porque você diz Que é da elite Tem até pessoas que dizem assim A igreja do fulano de tal Lá só tem doutor Cuidado Essa é uma igreja pobre É bom quando lá tem É crente e salvo É ou não é Porque tem irmão que anda com isso A igreja do fulano de tal É igreja de elite É só bichão É bom quando se diz assim A igreja lá É igreja de santo É igreja de salvo Quando a gente abre a Bíblia Em 1 Coríntios O apóstolo São Paulo diz Aos irmãos da igreja Que estão em Corinto Aos santos Todas as missivas de Paulo Todas as cartas de Paulo Quando ele prefacia elas No seu entróito Ele nunca diz assim Aos poderosos que estão em Corinto Aos grandiosos que estão em Roma Ele só diz assim Aos santos Aos santos Aos santos Aos santos Então a Bíblia diz Que aquele que tem vergonha De confessar Jesus Aquele que tem vergonha De falar dele abertamente Diante dos homens O Senhor Jesus também te negará Diante do Pai Pai Pode mandar esse aí Para o inferno Pastor O Ziel Ele vai me mandar É Coloca bem aí Jorge Mateus 7 22 Jesus vai dizer para tu Naquele dia Que tem vergonha Vergonha de adorar ele Vergonha de glorificar ele Vergonha de bem dizer O nome dele Vergonha de levantar a mão Para ele Está aí Muitos dirão naquele dia Senhor Como é que diz aí Vamos lá Muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos nós em teu nome Isso E em teu nome não expulsamos demônios Isso E em teu nome não fizemos muitas maravilhas Olha aí Então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Pronto Vós que sois cheios de pecado Apartai-vos de mim Jesus não tem irmão Sopinha Para quem tem vergonha dele Para quem tem vergonha de adorar Para quem tem vergonha de glorificar Não Se Jesus realmente entrou na tua vida Você tem prazer de levar ele no coração E apresentar no seu trabalho Vocês sabiam que foi assim que Mateus fez Quando Jesus chamou Mateus Que Mateus foi salvo por Jesus A primeira coisa que ele fez Foi um banquete na casa dele E chamou todas as autoridades Para dizer agora que ele não era mais ladrão Que ele não era bandido Que agora ele era salvo em Cristo Jesus E eu quero mostrar para vocês Dois doutores Dois doutores Que logo no início do ministério de Cristo Ficaram com vergonha De servir a Jesus É tipo aquele crente que aceita Jesus Aquela irmã que também diz que é da elite Mas ela senta no banco Alguém diz Levante a mão Ela não levanta O irmão diz Quem pode glorificar Não glorifica Quem pode ficar de pé O bonito fica sentado Aí pronto Ele quer se achar Ela quer se achar Faça isso não Olha Se é para Deus Eu faço tudo As vezes eu estou cansado Mas a pessoa diz Quem pode glorificar Eu glorifico Eu não estou glorificando o homem Eu estou glorificando É a Deus Quem pode levantar as mãos Para Jesus Eu levanto Porque eu não estou levantando Para o homem Eu estou levantando Para Jesus Então o que eu quero dizer Aqui esta noite Para essa amada igreja Ouça bem O que eu quero dizer Aqui esta noite É que o Senhor Jesus Fala de dois homens Aliás João fala de dois homens Está lá em João capítulo 19 19 38 38 39 O primeiro Era Arimateia Arimateia Olha aí Coloca aí Como é que diz Olha aí Lê aí como é que diz Depois disso José de Arimateia O que era discípulo de Jesus Mas oculto Ele era o que? Discípulo de Jesus Olha aí Tudo que eu estou dizendo aqui É da Bíblia Esse aí era um bichão Era um bichão Mas ele tinha Não Esse negócio de Jesus Ele dizer que tem poder Que expulsa demônio Ele é contra fariseu Ele é contra escriba Jesus era contra todo o sistema E ele gostava da mensagem de Jesus Ele tinha alegria Mas ele tinha vergonha de revelar E Jesus não quer tu dentro de armário Não, meu irmão Jesus não quer tu servindo a ele Com vergonha Eu sou da elite Não é assim? Eu sou da elite Até irmão Irmão, nunca andei com essas besteiras Fulano de tal Ele mora perto do fulano A casona É dele, não é tua? Deixa de besteira Tem irmão que fica Fulano mora perto do governador Pronto Isso é até perigoso, irmão Morar perto de gente grande Eu estou logo te avisando Morar perto de gente grande É um perigo É Porque aí o bandido passa Quem é que mora ali? Você é o fulano Vamos lá Não é assim? Aí a tua casinha é perto Vamos começar por essa daqui Que esse daqui também deve ser grande É assim Então Deixa eu dizer uma coisa para vocês Você não pode ter vergonha De servir a Jesus Vira para o teu irmão E diga isso aí para ele Diga aí para ele Você não pode ter vergonha Você não pode ter vergonha De servir De adorar De glorificar De exaltar De bem dizer Jesus Aleluia Aí observe bem Ele estava servindo em oculto Mas por quê? Por que ele estava em oculto? Por medo dos judeus Se a Bíblia diz que ficaram de fora Os covardes Os tímidos Como é que esse aí estava? Oculto e com medo Mas chegou o dia Olha irmão O que eu acho mais lindo é isso aqui Chegou o dia Que ele não teve como ocultar Porque Jesus disse Que a lâmpada Não é para se colocar Debaixo do alqueire Nem debaixo da cama Lâmpada É para colocar no velador Todo mundo tem que ver O Cristo que anda Dentro da tua vida O Cristo que mora Dentro de você Aí o que que ele fez? Ele agora não teve mais medo de nada Ele foi a quem? Pilatos Ele foi para Pilatos Ele disse o que para Pilatos? Que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus Eu quero tirar o corpo de Jesus Pronto Ele deixou Olha o 39 Olha o outro bichão aí E foi também Nicodemos Era outro grande Mestre Doutor Vai Aquele que anteriormente Se dirigia de noite Ele tinha ido de noite Irmão Olha para cá Olha para cá Não tenha vergonha não Às vezes vocês até aqui Ficam com vergonha Vocês sabiam Tem gente aí Na hora dessa Que estão em cemitério Pegando Fazendo mandinga Arrancando Difunto Tem gente do alto nível Da sociedade Que nessa hora Eles estão ao redor de mesa Invocando demônio E se tremendo todo Tem cantor famoso Que vocês assistem Na televisão Aí direto Que eles vão para a beira da praia Chamar o Orixá Chamar o Ixu Chamar o Zé Carreira Chamar o Pilintra Chamar o Facada Chamar o Diabo Chamar o Beuzebú Chamar o Inferno Todo E por que Que tu tem vergonha De adorar O que criou os céus A terra Criou você O dono da vida Tem vergonha Não Meu irmão Tem vergonha Não Nós temos que exaltar Cristo Nós temos que louvar A A Cristo Aí esse aí Ele também Com vergonha De Jesus Ele foi aonde? De noite Jesus disse Aqui não Não é assim não O que eu prego Aqui no oculto Tem que falar É lá em cima Do telhado Tu quer me seguir Aqui nem assim Não é porque É porque Aqui não tem negócio De noite não Aí pronto Aí Jesus Chafudou a cabeça Dele todinho Aí agora que Jesus Tinha morrido O que que ele faz? Vai Quando quase 100 libras De um composto De mirra e alóis Isso Tomaram pois O corpo de Jesus Os dois Agora pronto Tá bom aí Os dois Que antigamente Estavam em oculto Quando Jesus morreu O céu se rasgou A terra tremeu Ele gritou Está consumado Esses dois disseram Ele era o filho de Deus Vamos pedir o corpo dele Nem que tivesse morto Agora nós queremos É ele Aí pegaram o corpo O Nicodemus pegou O melhor perfume Para botar no corpinho dele Não valeu nada Porque Jesus já tinha dito Que a mulher que tinha Botado perfume nele Não era assim Aí pronto Já estava tudo lá ungido Jesus disse Ela já me ungiu E acabou essa conversa Quando chegar lá As mulheres Manda perfume para ungir também Aí os anjos disseram O que que vocês estão aqui? Vem ungir Ah faz Ora Que ele já ressuscitou Vão avisar Aí pronto Então Olhe para cá Você não pode Coloca lá na introdução Jó Servir a Deus com medo E eu vou falar isso aqui Porque eu achei interessante Essa Nós temos Esses dois exemplos De pessoas que depois Serviram a Cristo Mas vamos para o texto Você está com a sua Bíbliazinha aberta Jesus estava ensinando Volta lá Jorge Coloca o texto Jesus estava ensinando E quando Jesus estava ensinando A Bíblia diz assim Havia ali um homem Não tinha nome dele Não tinha nada Mas era um culto Jesus estava ensinando Jesus tinha três tipos de público Na vida dele Nunca mais esqueça isso Jesus tinha três auditórios Digam comigo Jesus Ele tinha Três auditórios O primeiro auditório que Jesus tinha Era dos falsos Escribas Pronto Esses escribas e fariseus Eram os falsos É que eles estavam Onde Jesus estava pregando Eles estavam lá Não era para sentir poder de Deus Não era para glorificar Não era para exaltar Era para encontrar falha E criticar Jesus E criticar Jesus Para apanhar ele em alguma falha Contra um imperador Contra o governo Contra Herodes Contra Pilatos E levar para acusar a Jesus Está aí, olha Esse era o primeiro auditório O primeiro auditório de Jesus É que Jesus Ele sempre ia enfrentar Esse tipo de gente Pronto Agora Jesus não se preocupava Com esse tipo de gente Porque esse tipo de gente aqui Nunca tem nada para dar Esse tipo de gente aqui é frio Esse tipo de gente aqui Ele não tem glória Esse tipo de gente aqui Não tem vida Jesus era diferente Aonde ele chegava Mesmo tendo os críticos Ele tinha vida para dar Ele tinha alegria para dar É por isso que a multidão Ia atrás de Jesus A igreja Ela também tem esse auditório O auditório dos críticos Mas que não sentem nada na igreja Não sentem poder de Deus Mas é bom deixar eles aí Porque até ajuda a gente A se despertar mais e mais Só que não sente nada Não recebe nada Não tem glória de nada E aí no final vai para o inferno São os críticos Eles queriam acusar a Jesus Está aí no texto Para acharem do que o acu Acusar O segundo auditório de Jesus Irmãos Era o auditório dos discípulos Os discípulos andavam com Jesus E aprendiam de? De Jesus Eram aqueles que estavam perto dele Achegados a ele Eram os discípulos que aprendiam O terceiro auditório Diga comigo bem forte Era o povão Eita meus irmãos Que era o terceiro auditório É o povão Aí pronto É onde Jesus chegava E olhe para cá Os doutores ali Os primeiros do grupo Dos escribas Dos fariseus Não queria cego não É Não queria aleijado não Os do grupo Os críticos Da teologia Sobichão Queriam encostar Pé de gente fedorento Não E os discípulos de Jesus Eram mais chegados Esses também queriam Eles queriam limitar Jesus Se você ler Mateus 17 Aí Pedro diz Se tu quiseres Façamos uma cabana Uma para Moisés Outra para Elias E outra Para ti Jesus Para com isso Rapaz Eu fui enviado Foi para todo mundo Tem gente que quer pegar Jesus Botar dentro de uma casinha E é só para ele É o meu mistério Ele só fala comigo Ele fala É com quem chama ele Jesus é para todo mundo Jesus Ele não é De um grupinho Ele não é de uma igreja Ele é de todo mundo Quem chama ele Ele vem Se tu estiveres lá Na tua casa aflito Chama ele Que ele vai Se tu estiveres doente Lá no hospital E gritar por ele Chama ele Que ele vai Ele é de todos Bata-se no peito E diga Jesus é meu Diga Jesus é meu É assim Não é esse negócio De você Colocar ele dentro De uma torre Só eu chego nele Não Todo mundo Era bandido Era ladrão Mulher velha Que estava derramando sangue Já fedendo Pronto Ela diz Como é que eu vou encostar nele Eu tão podre Aí a avó Vai lá Que ele vai te curar Nem precisa tu dizer teu nome Nem fala com ele Só trisca É coisa boa Só trisca Era o povão O povão O povão que seguia Jesus Era gente bonita Era gente pobre Era gente feia Era gente cheia de Deus Era gente cheia de diabo Era mulher bonita Era mulher feia Era mulher cheia do capeta Era assim Desse jeito Bastou a ziel E era essa bagaceira Coloca-me aí Coloca-me aí Me parece que é Lucas 8 Vou mostrar na Bíblia Só gosto de mostrar na Bíblia Era o pessoal Era gente que tinha um monte de demônio Era assim Irmão, a igreja é para isso aqui Vocês sabiam que se vocês aqui Tudinho que estão aqui sentadinho Bonitinho, arrumadinho A gente vai para o culto Minha famíliazinha Meu meninozinho Meu netinho Aí a gente transforma a igreja Sabe o que? Num clube social Num associação da ABB Era para vocês tudinho trazer aqui Hoje à noite Pastor Zé Eu trouxe esse homem aqui Cheio do cão para o senhor expulsar Era assim Pastor Zé Eu trouxe esse drogado bem aqui Pastor Zé Eu vi essa prostituta jogada lá no meio da rua Eu trouxe ela bem aqui, pastor Onde é que vamos botar ela? Bota bem aqui, meu filho Aí a irmãzinha bonita, santa Sentava pertinho dela É assim Igreja é isso Olha aí Olha a mulher que andava atrás de Jesus Olha aí E também Algumas mulheres Que haviam sido curadas De espíritos malignos E de enfermidades Maria chamada Madalena Quantos diabos tinham dela? Da qual saíram sete demônios Já pensou você aqui Num culto aqui Pertinho da irmã Aí ela disse Olha, minha santa Eu já fui morada do diabo Aí você Sendo espiritual Quantos diabos tinham tu, filha? Não é assim? Aí pronto Porque tem uns que tem diabo hoje É sem ficar endemoniado mesmo É a língua É todo o tempo Fala do que só Quantos diabos tu tinha? Aí ela abria a boca Diz Eu tinha sete demônios Olha aí Outra Sentar de irmão Culto de Jesus Tem que ser assim A outra pertinho dele Daqui dizia E você? Eu era enferma Eu não podia nada Tinha uma que andava Há doze anos Não é assim? Curvada Cheia do diabo Aí Jesus chegou lá E curou ela Imagine uma igreja Dirigida por Jesus Os membros dela Eram membros que iam dizer assim Eu sou ex Ex-doente Ex-drogado Ex-prostituta Não é assim? Ex-endemoniado Porque Jesus quer uma igreja Que ele transforme ela Se vocês analisarem Vamos voltar lá para o texto Esse era o terceiro grupo Era o grupo dos desassistidos Era o grupo dos humilhados Hoje a gente faz festa Meus irmãos Vou dizer aqui a verdade para a igreja Hoje a gente faz festa Quem vai é a maioria dos crentes Vocês observaram isso? Tem aí por exemplo Quarenta mil Cinquenta mil Mas aí você não leva ninguém No meio da multidão Você tem que levar os enfermos Tem que levar os doentes Tem que levar os oprimidos Tem que levar o abatido Aquela moça que é sua amiga Que você sabe que ela quer se matar Traz ela Aquele rapaz que você sabe Que ele já tomou remédio E a vida dele é pensar em se suicidar Traz ele Aquele rapaz que vive na cachaça Traz ele Isso é que é igreja Porque o primeiro grupo Era só de gente elitizado Cheio de teologia Que só iam para criticar E não fazia nada O segundo grupo É dos discípulos Eles estavam aprendendo Mas estavam retendo Só para si A igreja está cheia Não é aqui não Mas a igreja está cheia No púlpito de homens Que é só retendo É um bichãozão Cheio de conhecimento Umas coisonas Não faz nada Nem glorificar Glorifica Agora você quer ver movimento Joga no meio do povão Aí pronto Jesus está aqui ensinando Ensinando Aí quando dá fé Tem um rapazinho assim Se vocês analisarem No próprio texto grego Está aí No próprio texto grego Que serás Que serás Que serás É a palavra grega Que serás Ali é o seguinte É murcha A mão dele Por que era uma mão ressequida? Olha para cá A mão dele era ressequida Eu coloquei essa tradução aqui No próprio texto original Porque na verdade Esse membro do corpo Estava privado Do sumo Das outras partes do corpo Não ia nada Para essa mão Aqui direita Mão direita Era sinal de honra Ter a mão direita Atrapalhada Era negócio sério Então a mão dele Murchou E ficou ressequida Seca Essa mão aí Ficou sem nada Retraída Definhada Mas ele estava no culto Eita glória Podia ter os críticos Podia ter os discípulos Mas aí estava lá E não era só ele aí Não Se você vai ler o texto Era todo tipo de gente Era endemonhado Era gente cheia de demônio Era gente cheia de doença Era gente cheia de tudo Que não prestava E Jesus pregando Jesus pregando E lá o rapazinho aqui Olha Mãozinha seca Mas no culto Aí Jesus olhou E disse Ei rapaz Ei rapaz Eu? Quem é? Tu mesmo Como assim? Tu? É irmão É bom estar no culto Porque culto tem surpresa É Culto tem surpresa Pode ser hoje Pode não ser amanhã Pronto Moisés Ele ficou 40 anos No deserto Durante esses 40 anos Teve um dia que Deus Chegou para ele Tem um dia que Deus vai chegar para tu Tem irmão que fica Mas eu todo dia no culto Não se preocupe não Tem um dia que tu vai ter surpresa Não é assim? Eita coisa boa O homem com a mãozinha seca Mão direita Acabada Ele nunca imaginou Que ia ser curado Primeiro Ele não pediu para ser curado Ele só queria ouvir Jesus Porque tem um bocado hoje Que vem para o culto É só dizendo Me dá Eu quero Eu desejo Senhor tu sabes Esse aqui não Ele foi só para ouvir Eu quero só ouvir ele Eu quero só sentir a palavra dele Eu quero só ouvir a mensagem dele E Jesus estava em si Pronto Irmão Agora imagine aqui comigo Que alegria O homem da mãozinha seca É Eita meus irmãos Mãozinha seca Jesus olhou para ele Ele disse Ei jovem Você Ele disse quem? Sou eu? Ele disse Sim você mesmo Fica Coloca aí Jorge Está bem aí Jesus disse como para ele Levanta-te E fica Ou seja Se vocês analisarem Essa construção no português Ela não está correta Porque ficar de pé Já é o que? É levantar Já observaram isso? Quando ele diz Levanta-te E fica de pé Aqui já é uma palavra espiritual Levanta Fica de pé O rapaz levanta No meio de todo mundo Ele levanta E pronto E fica de pé Aí Jesus Vem para cá Vem para onde? Grita a igreja Vem para onde? Grita a igreja Vem para onde? Vem para o meio Eu Eu Humanamente Eu não ia aceitar Isso aqui que Jesus fez Jesus está expondo Um homem Ô meu irmão Jesus podia curar ele Separadamente? Jesus podia chamar ele assim Retraído Meu filho Me dá aqui tua mãozinha Não era assim? Podia já ser Jesus expõe ele Ele faz duas coisas Te levanta No meio da multidão Doutorzão Vem crítico De todo lado E gente Isso aqui é bíblia irmão É por isso que eu estou falando Quando eu falo aqui na igreja Eu não falo coisinha na minha cabeça Não é bíblia Isso aqui para você É É Receber isso aqui É de joelho Porque não tem comentário não Você pode pegar qualquer comentário aí Não tem sem comentário É Jesus que vai te revelando Diz para o povo aí Que tem uns que estão só secos É Tem uns que estão secos Fala para os que estão secos Né Fala para os que estão secos É Fala para os que estão secos Aí pronto O homem estava com a mão seca Jesus disse Te levanta E vem E fica de Pé E vem para o meio A primeira coisa Que você tem que entender Eu vou fazer uma pergunta aqui Quem quer milagre de Jesus Só quem quer milagre Aí pronto Até para levantar a mão Tu está levantando mole Já perdeu Irmão Quem quer receber Para vir para o meio A primeira coisa que tem que fazer Ele tem que responder Positivamente Na prática Quando Jesus olha para o homem E diz Ei rapaz Dá mão Murcha Mirrada Definhada Levanta-te Fica em pé Todo mundo ali Já estava vendo ele Aí ele diz assim Vem para o Meio Fica no meio Lá vem o homem Irmão Eita Esse negócio de pastor Nosso Pentecostal Venha de Jesus Venha para cá Nós vamos orar aqui No final do culto Para vocês Isso aí nós aprendemos Com Jesus Não é invenção De pregador não É Jesus Já no meio do culto Ele chamou Vem para o meio Aqui é o meio Rapazinho se levanta Doutorzão aqui do lado Escriba Fariseu Discípulo aqui do lado Multidão para todo lado Ele se levanta Com a mãozinha dele Aí pronto Vai lá para o meio Eu estou aqui Jesus Eu estou aqui Jesus ainda apiora o negócio Jesus põe Fica bem aqui em pé Aí quando Jesus Diz fica bem aqui em pé Olha irmão Já era assim Humilhante Jesus diz assim Põe fica bem aqui em pé E o rapazinho Com a mãozinha seca A mãozinha murcha Aí Jesus levanta E diz Doutores Doutores Doutor Doutorzão aqui Escriba Fariseu Doutor Eu pergunto É lícito? E o bichinho aqui no meio Irmão Crente ruim Zangadinho Véio Cheio de egoísmo Fica não Que é isso Você está me expondo Não é assim? Me ridicularizando Cadê a ética? Cadê a ética? Ai meu Deus do céu Às vezes cheio de pecado Véio Não presta para nada Cadê a ética? Né? A mulher samaritana Está lá em João 4 Jesus foi falar com ela Me dá de beber Ela disse Tu me respeita Eu sou samari Jesus Tu deixa de besteira Que tu já teve Fui cinco maridos Bicho é ruim Te aquieta Eu conheço tua vida Eu sei das tuas tramóias Tudinho Jesus sabe das tuas tramóias Tudinho Aqui dentro Tu quer dar uma de belezinha Jesus sabe que tu é ruim Que tu é ser vergonha Que tu anda Lá na televisão De madrugada Seu celularzinho recente Abrir ele agora Até o diabo se assusta De tanta porcaria Que tem aí dentro Uma pessoa agora me disse assim Pastor Zé Eu quero louvar a Deus O senhor falou isso E uma pessoa aqui Foi liberta Eu fico feliz irmão Quando o evangelho entra Vocês sabiam que a pornografia Ela é pior do que o crack? A pornografia Ela é pior do que o crack Eu li isso recentemente Numa pesquisa Rapazinho ficou bem aqui no meio Olha E Jesus ainda pregando Irmão Por que que Jesus não curou logo ele? Jesus ficou Hein Doutores É lícito Curar Num sábado Salvar a vida Ou matar Me diga Eu vou dar um recado aqui pra vocês Olhem bem pra cá Ouçam bem Jesus aqui irmãos Ele foi muito enérgico Escutem bem isso Porque Jesus vai bater de frente Pastor Carlos Contra um sistema Que era o que tinha voz E ele vai ser visto Até como um iconoclasta O que é isso Pastor Zé Alguém que quebra Símbolos religiosos Alguém que destrói Tradições religiosas Alguém que destrói A fé De um povo Que crê Em determinada coisa Mas Jesus tinha que quebrar isso Porque os escribas E os fariseus E os judeus Poluíram a mente do povo Com as suas religiosidades Eles poluíram a mente do povo Com as suas regras De modo que o povo Não tinha poder Pra sair daquela religião Fria Mórbida Tacânio Eles não tinham Força Pra sair daquilo Jesus tinha que entrar Em cena Duro desse jeito Olhe pra cá Jesus quer libertar Ele não está acabando Com religião Vou dizer uma coisa Pra vocês Ele não está acabando Com religião Religar É uma forma De ligar alguém com Deus A religião não pode ser acabada Tem um bocado de gente Aí hoje Eu não gosto de religião Não frequente igreja A sociologia diz Que é no grupo de pessoas Que você se ajusta Porque às vezes Tu se acha tão perfeito Mas tu também não vale nada E na igreja Tu vai aprender A se ajustar E lá em Hebreus Está lá Não deixeis a A congregação Olhe pra cá Jesus não estava Acabando com a religião Porque Jesus valorizava O judaísmo Porque ele era judeu Ele estava acabando Com o formalismo religioso Mas não com a religião Tem gente que é dizendo Ah, vamos acabar com a religião Olha, não frequente igreja Eu fico mesmo na minha casa Isso é voz do satanás Jesus frequentava a sinagoga Está lá em Lucas 4 Jesus ia para o templo Jesus batia de frente O formalismo religioso Tu tens que ter muito cuidado Para que essa tua ideia De rigidez Tem pessoas que nasceram aqui na igreja Aí quando dá fé Ah, na igreja tem coisa Tanta coisa errada Pois pede logo a morte Meu filho Porque de todo lugar tem No meio dos médicos tem No meio dos juízes tem No meio da política tem No meio do comando Da polícia tem No meio De tudo que você pensar Tem coisa ruim Sim ou não? Jesus quebrou Para mostrar para o povo Que ali era formalismo religioso Ei, a lei proíbe alguém fazer bem no sábado? Nunca a lei proibiu Mas os escribas e fariseus Acrescentaram isso E o rapazinho aqui no meio Aí Jesus pergunta assim Jesus pergunta É mal fazer a cura De alguém no sábado? E o rapazinho aqui no meio Com a mãozinha seca Quem quer receber benção Meus irmãos Vou já falar isso aqui para vocês Quem quer receber benção É diferente E aí Jesus pregando E o rapazinho aqui de pé Em pé E aí pronto E todo mundo olhando para ele Ei, fariseus Ei, escribas Ei, levanta a tua mão Eita Vai lá Jorge Coloca o verso que segue Aí pronto E olhando para todos ao redor Disse ao homem Olha aí todos Levanta a tua mão Eita Eita Meus irmãos Eita rapaz Meus irmãos A mãozinha seca começou a inchar Destravou e o sangue começou a passar pelas veias E foi entrando E o doutorzão olhando E todo mundo olhando E os dedos mexendo Jesus levanta a tua mão E ela voltou ao normal Levanta a tua mão Levanta a tua mão Ficou sã Ficou sã Como a Outra Eita irmã E foi que o diabo entrou neles Coloca o onze Aí o que é que diz o texto Eles ficaram como? Eles ficaram como? Cheios de Furou Não é assim que o texto está dizendo? Agora preste minha atenção Eu vou falar aqui Coloca agora aí na tela Jorge Para você ir para casa com essas duas coisinhas Para você vir para o meio A partir de hoje aprenda isso aqui Se você quer milagre de Deus Se você quer bênção Aprenda a vir para o meio Fica com vergonha não Outra Quando um pastor te chamar Não vem assim Eu não sei Não Te levanta E já vem com fé É o homem de Deus que está chamando Eu vou Eu vou É assim Eu vou Para você ficar de pé Jesus manda você ficar de pé Para você ficar o que? Exposto Jesus não quer ninguém aqui No oculto No anonimato Não senhor Tu entra aqui se tu quiser Agora para tu servir a Deus Sem ânimo Sem alegria Sem querer se expor É melhor tu não aceitar Por isso que lá em Lucas 14 Ele diz Assenta-te primeiro E faz teus cálculos Porque isso aqui É para quem não tem vergonha De abrir a boca Onde estiver E dizer Eu sirvo Ao Cristo vivo e poderoso Diga comigo bem forte Tem que se expor E aí esse se expor É responder de modo prático E medir Pronto Jesus não disse para o rapaz Levanta O rapaz ficou Não Jesus Eu vou Foi assim Levanta E fica em Ele deu o salto logo E ficou Em pé O que mais Jesus Para me fazer Disposto Alegre Jesus vem para o Meio Eita meus irmãos Mas eu vou mostrar para vocês Aqui rapidinho Porque se vocês analisarem Pelo próprio texto bíblico Aí olha Está em Marcos 10 46 51 Eu anotei aqui para vocês Terem uma ideia Não foi colocado aí Não é Jorge Mas eu vou só mostrar Está bem aí Quando Jesus Depois você vai ler todinho A história de Bartimeu Não está aí A Bíblia diz que Bartimeu Diz quem é que está passando aí Olha Prático Prático Disposto Para fazer Aí a multidão Zona passando E eles sentados Que zoada é essa? É Jesus Quem? Jesus Ele não via nada É assim que a pessoa faz Ei Jesus Pronto Feito um doido Sem saber qual era a direção certa Não é assim? Está aí no 47 Ei Jesus 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 No meio da multidão O povo passando Cala rapaz É desse jeito Tem que ser prático E espontâneo Ele estava se expondo Jesus Jesus E o pessoal Cala E Jesus Alguém está me chamando Se tu chamar Ele vem Oh glória Quem glorifica? Só quem glorifica? Se tu chamares Ele vai parar Para te ouvir Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Naquela hora Alguém disse assim Tem boânimo Levanta-te Ação prática Levanta-te Ele te Ele te Chama Eita Olha o homem se expondo A multidão passando E o homem se expondo A multidão passando E o homem gritando A multidão passando E o homem feito um louco No meio da multidão Olha para cá irmão Servir Jesus É só se tu quiser ficar no meio Tem que vir para o meio Não é assim? E tem que ter ação prática Na hora que ele chamou Jesus Ele disse Ele vai me curar Essa capa véia Que eu deito nela Olha como é que é milagre Vocês estão vendo Irmão é Bíblia Ele disse Quem está me chamando? Ele disse Jesus te chama Levanta-te Eita capa véia Está aí ou não está? Capa véia Que me andou para todo lado Eu sentei em ti Pedindo esmola Nunca mais eu sento em ti Adeus Capa véia E jogou a capa Aí chegou É prático É coisa da Bíblia Aí ele chegou E aí Jesus disse assim O que é que tu queres que eu faça? Olha irmão É uma pergunta ilógica Porque o homem era o que? Mas Jesus é prático Ele quer te ouvir Se você chegar em um culto Como esse aqui E ficar Aleluia É Deus É Deus Nem está morrendo Fala comigo Senhor Eu estou aqui Jesus Eu creio na tua palavra Deixa quem quiser do teu lado Ficar Isso que é isso Você está aqui adorando É aquele que te deu a vida É Ele disse Eu quero é ver Eu já deixei minha capa lá Porque eu não vou voltar mais com ela Ele disse Vê Pronto Abrir os olhos Eita glória Você quer ver outro exemplo? Bem prático Bem prático Que você pode observar A própria palavra de Deus Está lá em João 9 Você vai ler do verso 1 a 7 Pronto Mas coloca só o 7 aí Jorge Só o 7 Pronto Jesus Ele vai Ele vai passando Aí um homem está sentado Era um cego também Aí os discípulos Jesus Quem foi que pecou ele Ou os pais Para que nascessem cegos Jesus disse Não Esse aí nem Ele pecou E nem seus pais Mas é para se manifestar Vem cá Cego Aí lá vai o cego Aí Jesus Pega ele Coloca aí o 6 Só para vocês terem uma ideia Coloca aí o 6 Olha aí Aí o que Jesus faz? Eita cebozeira Que Jesus fez aí Irmão Irmão Quem é que quer um negócio desse? Ele pega com a própria saliva dele Cospe no chão E aí faz um barro Lamento Já pensei Todo mundo olhando Expondo o rapaz Expondo o rapaz Aí pega a lama Passa na cara dele Irmão Esse negócio de crença Irmão Está vendo? Não dá para tu não E tem muito irmão Que é É todo Coisinha na igreja É pronto Jesus não trabalha assim Meu filho Jesus não trabalha Ele quer que tu seja luz Ele quer que tu seja sal Ele quer que tu seja farol Ele quer que tu se exponha Para que todos vejam Que você é dele Cuspiu Fez um lodo Olha aí Olha o que diz a Bíblia Ele cuspiu E com a saliva Fez o lodo E aí jogou na cara Ré do cego E ainda disse assim Vai te lavar Vai te lavar Eu não vou Que eu só gosto De pregar o que a Bíblia diz Tem alguns que dizem Que Jesus fez isso Porque esse cego Era muito egoísta A Bíblia não diz Mas cada pessoa Tem um espírito Que Deus tem que tratar Da maneira diferente Tem irmão que as vezes Olha Meu jeito é esse Aqui não tem negócio De teu jeito não Quando Jesus te pega Ele passa lama na tua cara Quando Jesus te pega Ele te joga no chão Como jogou Paulo Quando Jesus te pega Ele bota para tu comer poeira Quando Deus te pega Ele manda tu se banhar Não é Dez sete Aí quando a cara Está toda lameada É que aí o milagre acontece Ele expõe o homem Faz o cuspe Mela a cara Aí diz assim Agora vai E te lava Aí lá o homem O pessoal agarrado na mão dele A cara cheia de lama Irmão Será se tu quer um negócio desse? É irmão? Será se tu quer um negócio desse? É pesado Aí pronto E aí o homem aqui Bora, bora Cadê? Não é lá mais embaixo Aí eu peço Rapaz, porque é essa cara dele Jesus, irmão Fez esse negócio desse A cebozeira todinha Pegou, cuspiu Botou cuspe Misturou barro, velho Misturou tudo Aí quando chegou lá Ele pegou a água Eita Porque quando Jesus manda Pode tu ir, meu irmão Irmão Se Jesus quer me dar uma bênção Ele pode me pisar Ele pode botar eu para rolar Ele mandar eu rolar na lama Todinha eu rolo É assim Porque quando o evangelho entra Pronto O negão estava aqui Sentado no carro Está lá em Atos 8 E o Filipe evangelho 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 Aí ele diz Eu quero ser batizado Olha, é lícito Mas se tu crer Eu já creio que Jesus É o filho de Deus Aí parou Tinha uma água No meio do caminho Quem sabe Bijo velho de cavalo De camelo E o homem era uma autoridade Pegou o pretão Jogou ele Pá E aí batizou ele Saiu com a cara toda Lamiada O negão Mas chegou feliz Lá na terra dele É assim que Jesus faz Aqui mesmo Se tu vier para cá É com esse negocinho É porque Jesus Jesus Abre essa tua boca E glorifica a Deus Deixa de besteira Não é assim? Abre a tua boca E glorifica É porque eu entendo assim Eu penso assim Eu sou Aqui não tem isso não Lá no cartório Tu abre a tua boca Eu sou funcionário aqui Mas eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo É um advogado É pronto Doutor Deus ele me dá causas Para eu ganhar Ele está na minha frente É assim É um professor Olha Eu estou aqui Mas eu sirvo ao Jesus Que é todo poderoso Não tenha medo De se expor Porque se você se envergonhar Dele aqui na terra Ele vai se envergonhar De você Diante do pai Aí pronto O homem pegou aqui a água Jogou na cara Eita irmão A primeira lapada Que ele dá Que aí vai sair na lama Ele diz Ixi É água Quando as autoridades Chegaram e disseram Quem foi que te Curou Os críticos fariseus Ele disse Pô não sei não Eu sei que eu estava aqui Nenhum de vocês Presta para nada Nenhum de vocês Me curaram Todo dia eu estou gritando aqui E chegou um homem Esse homem chegou aqui E ele só disse assim Olha eu estou fazendo Uma cuspideira aqui Um lodo Eu vou tacar na tua cara E tu vai no tanque Disse Loé Não foi assim? E aí Ele pegou Jogou lama na minha cara E eu fui Eu acreditei Do que ele disse Ele melou minha cara Todinha Eu desci lá Eu voltei E estou vendo É assim Eita glória a Deus É bom ser crente Meus irmãos Vai lá para mim Encerrar Jorge Coloca outro ponto É assim meu irmão Deixa Jesus te lamear Tem crente aqui Que Jesus precisa lamear Ele tardinho É assim Às vezes pronto Às vezes você Está apegado demais As coisas Você Às vezes Se acha o tal Aí tem que ter a lamazinha É Tem que ter a lamazinha Só para Despertar Aí a outra coisa Você tem que se expor Levantando o que? A mão Cadê? Quem pode levantar a mão? Eita irmão Vamos fazer um exercício Aí Pronto As duas Levanta as duas Eita glória a Deus Irmão Tem gente aí Que não pode fazer Nem isso aqui Sim ou não? É Aí pronto Aí tem irmão Eu não levanto Eu só levanto Se eu sentir Porque não Isso aqui não é negócio de sentir não É porque tu sabe Que Ele é Deus Então A Bíblia diz Em 1 Timóteo 2.8 Quero que vocês Orem em todo lugar Levantando mãos Santas É Sabe para que Tu não deve levantar a mão? É para estar assinando Coisa contra alguém Sabe para que Tu não deve levantar a mão? É para roubar Sabe para que Tu não deve levantar a mão? É para puxar uma arma E atirar em alguém Sabe para que Tu não deve levantar a mão? É botar teu dedinho no WhatsApp E falar mal do povo o dia todo Agora levantar a mão na igreja? Quem pode levantar a mão? Eu levanto Quem pode levantar as duas? Eu levanto Eita, irmão Aí Jesus chega para o homem E diz Levanta a mão Levanta Aí o homem levanta Eita, irmão Agora imagina como ele chegou em casa A mãozinha normal Coloca-me aí Só esse texto aqui Eu encerro aqui Mãozinha boa Efésios 4.28 Eu encerro aqui Vai lá Coloca aí E aí marca esse versículo Como é que diz? Aquele que furtava Não furte mais Pronto Você era Era do mundo Jesus te salvou Tu era um ladrãozinho fino Aí veio para a igreja Pronto Eu conheço um local Aí não vou citar o nome Que um irmão já estava crente Mas não podia alguém Deixar uma bíblia no banco Que ela sumia Ainda estava ladrão Dentro da igreja Mas estava ladrão E aí não pode não A tua mãozinha Olha A gente cantava Quando era criança Hoje as irmãs não cantam mais Não cantam mais esse hino É mais assim Abelhinhas Zun, zun, zun Né? Qual é mais? É do pula, pula, pula Lelelele Antigamente meus hino de criança Não era assim não Eu aprendi Foi por isso Meu hino de criança era Cuidado Olhinho no que vê Cuidado Olhinho no que vê O salvador do céu Está olhando para você Cuidado Cuidado Mãozinha Era assim Aí o meninozinho Oi não Deus está vendo Mas hoje não É só abelha É só abelha Zun, 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 zun Ela viu Não é assim Aí não dá certo Não é erro Não tem erro nisso Cantar nisso Mas antigamente Porque hino irmão É teologia Hino é ensino Vocês entenderam Aí pronto Aí tem que Tem que botar Esse vizinho aí De vez em quando Cuidado Mãozinha no que Pega Se tu furtava Não furte Eita Agora para que Tu deve usar Tuas mãos Eita Use as tuas mãos Para o trabalho Porque é bom Porque é bom Para que Tenham que repartir Com o que tiver Olha para cá Eu encerro aqui Dizendo a coisa Por que que Jesus Curou a mão direita Daquele homem F.B. Maia Ele diz assim Jesus curou A mão daquele homem Para que ele Servisse de ajuda Para outros Jesus nunca faz cura Para exibir poder Ele faz cura Para beneficiar E colocar você Na igreja Para servir o próximo Então quando ele Te cura da mão É para você Estender as mãos E ajudar o próximo Quando ele Te cura da boca É para você Usar a boca Em favor das pessoas Quando ele Te cura dos olhos É para você Colocar a visão E o trabalho dele Quando ele Te cura dos pés É para ele Te abençoar A Bíblia diz Que na hora Que Jesus curou A sogra de Pedro Ela foi para o shopping Aí não Como foi? Ela foi para onde? Foi para a piscina Ai não Como eu pensei Que era para a piscina Curou É assim Que tem uns aí Que dizem que estão No poder No fogo Na glória Mas não faz nada Curou ela E ela Na hora que Jesus curou Que Jesus entrou Na casa de Pedro Aí diz Ah senhora Está aí assim Ah Pedro A tua sogrona Está desse jeito Ai Jesus Aí o Lucas Ela está ardendo E febre Aí Jesus Oh rapaz Ela é quem faz O meu cafezinho Aqui direto Ela é quem faz O meu arrozinho Será que não vai ter Um arrozinho Hoje aí Porque Jesus gostava De comer Toda vez que você Veja O pessoal Chamava Jesus Era de comilão E beberrão Onde tinha um pão Ele estava Ele ia Era assim Jesus Pronto E quando faltava Ele multiplicava Era assim É a bênção de Deus É porque é bom A gente comer Beber É coisa boa E Jesus fazia isso Aí ele chega E diz Ah senhora Está aí desse jeito Eu estou Aí o Pedro Jesus Aí pronto Ele amava a sogra Né Desse jeito Aí pronto Aí ele na mesma hora Tocou nela E a Bíblia diz E a febre A deixou Na hora que deixou Ela foi varrer a casa É Na hora que Jesus Te senta Que o teu bandeco Sai já já A Bíblia diz Que ela passou a ser Vilo E não era só ele Não era Jesus E todos os discípulos dele Era irmão Que só fica na igreja Me dá minha bênção Jesus Eu quero minha bênção Eu quero me agarrar Com um anjo Preguiça Que não tem quem Dê conta dele Aí Jesus não vai te dar bênção Nunca Ele dá É para quem Ele sabe Que quer trabalhar Quer botar a mão No trabalho Quer estender as mãos Quer ser forte E aí pronto Quer se expor Para Jesus Quer fazer a obra E ele vai nos dar vitória Só quem quer se expor Para ele Levante a mão E diga glória a Deus Então meu irmão Vem para o meio Chega no meio Fica aqui Não tenha vergonha Não irmão Eu gosto mesmo É de estar no meio Eu gosto de estar Onde o povo glorifica É onde o povo faz zoada É assim É desse jeito É desse jeito Eita Eu passo aqui nesse São Luís Andando aí Chegando de madrugada Tarde da noite Não tem um bairro Que eu não passo Para não ter uma festa Para não ter uma quadrilha Para não ter Não é assim Aí E nós que estamos servindo É o rei dos reis Senhor dos senhores Que a história nossa É verdadeira Aqui não precisa saber Onde é que está a língua do boi Aqui nós sabemos É onde está Jesus O filho de Deus Então sirva a Deus Com alegria É onde está a língua do boi É onde está a língua do boi